Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao vídeo de apresentação da CFMOTO 800 NK. Este modelo chegou à Europa muito recentemente e já está a dar cartas, porque tem uma estética muito consensual e a moto está muito bem equipada. Como podemos ver, começando aqui pela frente, temos iluminação total em LED, os pneumáticos 120 à frente, um 180 atrás, ambas janta 17. Em relação à travagem, temos aqui um disco duplo de 320 milímetros da J-Joan, portanto é um sistema utilizado muito no Mundial de Velocidade em Espanha. Contamos também com manete tanto de travão como de embreagens justáveis e aqui o reservatório do óleo, portanto do travão frontal em acrílico. Chegando então aqui à parte do motor, este motor é o mesmo motor que equipa a gama da 800 MT também da CFMOTO, portanto estamos a falar do bicilíndrico em paralelo de 95 cavalos, cerca de 79 Nm de torque. E se na 800 MT já tínhamos um motor explosivo, então neste conjunto aqui, nesta Naked, o motor acaba por ser ainda mais vibrante, porque estamos a falar de uma distância menor entre os eixos e estamos a falar de um peso também bastante menor em comparação com a 800 MT. Temos uma capacidade de depósito para cerca de 15 litros de combustível, uma altura do assento ao solo de 795 mm. Temos também já equipado nesta moto um quickshift bidirecional. Chegando aqui à parte traseira da moto, portanto temos aqui um escape também bastante bem posicionado e como podemos ver, a matrícula, portanto a moto completamente despida aqui na parte traseira e a matrícula fica então posicionada aqui em baixo por trás da roda traseira. Temos aqui um sistema Keyless, um painel de 8 polegadas touch, portanto temos também vários modos de condução, Rain, Street e Sport, muito fácil também de mudar. E por outro lado, se quisermos apenas utilizar o painel completo sem o GPS, também o podemos fazer alternando aqui então no menu. Acabamos então por ter um painel bastante maior do que o normal no mercado, com bastante mais tecnologia, portanto um painel que acaba também por ser touch, dá para ter todas as conectividades, dá para incluir aqui o GPS no próprio painel, que não precisamos por exemplo de ter um sistema de navegação extra ou então até mesmo telemóvel no guiador. Portanto, 23€ meti gasolina 98, para ser sincero não vi a taxa de compulsão aqui do motor, mas pelo simpelo não, temos aqui a indicação do E5-E10, portanto podemos então colocar aqui uma gasolina um bocadinho melhor, também para tentar, deixa só passar este senhor, força. Portanto, temos aqui uma Naked bastante ágil, para andar em cidade é espetacular, bastante levezinha, com bastante torque bicilíndrico, basicamente é aquilo que eu também gosto, que é ter motor, ter força em baixas, pronto, qualquer coisa, qualquer necessidade, temos força disponível, portanto temos aqui uma moto, querem ver, como outra passagem é assim um bocadinho mais agressiva, depois temos também o Quick Shift que nos ajuda a diminuir o tempo de passagem, portanto, de mudança. O Quick Shift em todas as mudanças parece manteiga, mas de 4ª para 5ª ele às vezes falha, eu diria que uma em cada 10 vezes ele não mete a mudança de 4ª para 5ª, portanto, há aqui um ponto um bocadinho mais negativo, há cerca da 800, mas de resto, pá, funciona extremamente bem, e eu agora até vou fazer, porque isto, como temos o Quick Shift bidirecional, portanto, podemos subir, como descer. A autonomia indica-me que dá para cerca de 220 km, eu diria que dá para um bocadinho mais, dependendo dos consumos que nós fizermos, eu neste momento estive a fazer viagens, neste caso, deslocações dentro de cidade, portanto, os consumos estão claramente altos, mas eu diria que um depósito cheio, a contar com a reserva, dá para cerca de 300 km, portanto, estamos a falar de um consumo à volta dos 5 litros ou 100, que não chega a 9000€, e ao contrário de outras Naked, que acaba por ser um pouco perigoso não o trazerem de origem, e esta moto já traz, é um amortecedor, portanto, ali de direção, nós já temos um amortecedor de direção, que nos vai permitir ter maior controle da moto, principalmente em autostradas, em autostrada, ou acelerações bruscas, porquê? Porque a moto, com o amortecedor de direção, já não vai fazer aquele wobble, ok, que nós sentimos, eu posso-vos dizer que já, já experimentei isso em outras Naked, e é, portanto, acaba por ser muito mais seguro, e todas as motores iam dizer, querem ver uma ultrapassagem rápida? E é absurdamente rápido, a explosão deste motor, e a facilidade com que nós conseguimos fazer uma ultrapassagem destas, porque realmente o motor é muito, muito, muito potente, tem muito torque, depois, neste conjunto, temos então as suspensões Kayaba, que, pá, funcionam muito bem, porque elas, para além do mais, para além de serem umas suspensões já decentes, estamos a falar de suspensões reguláveis, como podem ver, numa Naked, deste valor, temos suspensões reguláveis tanto em rebound, como em compressão, e acaba por ser bastante mais, mais fácil de prático, porque vocês podem usufruir de uma viagem, por exemplo, com mais conforto numa Naked, ou se quiserem praticar uma condição mais desportiva, podem então pôr mais firmeza aqui nas suspensões. Um dado curioso, que eu não sei se vocês conseguem reparar aí no vídeo, durante o dia, mas vê-se bem, ok, vê-se bem para mim, aqui deste lado, portanto, nós temos aqui duas riscas, dois painéis indicativos luminosos, que basicamente, se eu mudar, por exemplo, agora eu quero mudar para modo Street, estão a ver, ele aparece aqui a verde, ou, oi, agora, ou modo Brain, por exemplo, modo Brain aparece a azul, neste momento estamos em modo Sport, e, portanto, sempre que eu faço um pisca, deixem-me ultrapassar este senhor, vou fazer pisca, portanto, temos aqui o painel luminoso em como estamos a fazer, então, o pisca, para a esquerda, e outra coisa engraçada neste conjunto é que os piscas desfazem-se sozinhos, como puderam ver, eu não fui lá, o pisca acabou de se desligar automaticamente, o que é incrível, porque às vezes, nós, principalmente, eu, às vezes, nós pomos o pisca para um lado, cortamos, é pá, nunca mais nos lembramos de desligar o pisca e aquilo fica ali ligado durante horas, portanto, acaba por ser um sistema que nos vai facilitar a condução, claramente. Chegar ao chão nesta naked, do mais fácil que há, 179 cm de altura do assento é das motas mais baixas que eu já destenho, é pá, e depois, claro, temos aqui, é preciso ter algum cuidado nestes arranques, porquê? Porque a mota não tem, não traz controle de tração, portanto, é preciso muito cuidado, estamos aqui a falar de um motor com 95 cv, 79 Nm de torque e, portanto, sem controle de tração é preciso um bocadinho de experiência e cuidado, principalmente em arranques, pá, e em mudanças mais baixas, não é? Primeira, segunda e terceira, ter um bocadinho de tensão ao acelerador. Em termos de aerodinâmica, estamos a falar de uma naked, mais lógico, vamos levar com uma porrada toda do vento, embora que esta mota tenha aqui um pequeno painel, assim, uma pequena grelha, que eu não sei se vocês conseguem ver, em formato de triângulo, que ajuda um bocadinho a defletir o vento, mas nada de mais, ok? Portanto, é uma naked pura e dura, vocês vão levar com o vento todo, não é algo que já não estejam habituados a outras, motas e, portanto, esta não foge à exceção. Em relação à qualidade de construção desta máquina, eu daria nota máxima. Nós temos aqui, portanto, está tudo muito bem encaixado, nós temos aqui os comandos todos, os botões têm um feeling premium e, portanto, toda a mota, mesmo a nível de acabamentos, como podem ver, olha, temos logo guiador preto, parafusos pretos, portanto, temos aqui um cuidado grande da marca em nos trazer qualidade e uma sensação visualmente atrativa. Neste momento estou aqui numa estrada fechada e vou, então, testar a aceleração e, portanto, velocidade aqui da 800NK. Vamos a isso, vamos embora. Portanto, primeira, arrancar. Portanto, como podemos ver, temos aqui uma mota muito rápida, muito fácil, muito ágil e, ao mesmo tempo, com boa trabagem. Como puderam ver, eu travei dos 200 para os 50 numa fração de segundos. Pois é, meus amigos. Portanto, temos aqui os dados da mota, podemos fazer, podemos alterar vários modos, várias funções, por exemplo, lembrete, então, de as luzes indicadoras, podemos configurar isso tudo e, no entanto, há aqui uma situação que eu gostava de mencionar. Ah, em relação ao mapa, portanto, o mapa funciona e ele tem os mapas instalados neste momento na mota. Isto tem cerca de, à volta de 60 GB de, portanto, de memória interna e a maior parte está, então, ocupada pelos mapas. No entanto, nós não conseguimos navegar apenas com os mapas. Ou seja, nós, para conseguirmos, por exemplo, ir de um destino A para o destino B, nós temos que vir aqui à mota, partilhar dados do nosso telemóvel com a própria mota, que neste caso é aqui. Portanto, a mota tem Wi-Fi. Nós temos que, portanto, partilhar os dados móveis do nosso telemóvel e tem que ser com uma frequência de 5 MHz. Depois de partilharmos a internet, acedemos à internet aqui na mota, através do nosso telemóvel, e então podemos ter acesso aos mapas e, eventualmente, seguir a nossa rota. Depois de a rota estar aqui toda definida, já então podemos desligar a internet e navegar então em modo offline. Ora, para terminar então aqui o vídeo, decidi meter a mota assim nesta posição para o sol bater diretamente e conseguirmos ver perfeitamente aqui as linhas e os detalhes da mota. Mais uma vez este branco. Existem duas versões, preto e branco. O branco, pá, na minha opinião, esteticamente acaba por realçar muito mais a mota, não é? Porque eu já tive uma mota toda preta e a mota acaba por morrer um bocado e nós lá está. Não conseguimos ver então os detalhes todos aqui da mota. Como podemos ver, o conjunto está espetacular. Mais uma vez aqui o escape brutal, com uma estética brutal. Entretanto, a chave killa-se, lá está. Só clicar aqui no botão, ele liga. Portanto, vamos ligar. Ok. E reparem, portanto, escape de origem, tudo de origem. Além de só o rugido aqui do motor. É cada pipocada, ai meu Deus! Em termos de piscas. Portanto, como podemos ver, também em LED. Aliás, o sistema de iluminação todo em LED e a mota está muito bem conseguida. Só para vos mostrar mesmo, para finalizar, que entretanto eu na autostrada esqueci-me, vou vos mostrar aqui então o cruce-controlo, porque ela também tem cruce-controlo, como vocês podem ver. Funciona até aos 130 km por hora e a partir da quarta mudança. Portanto, primeira, segunda, terceira, quarta. Ok, ligamos aqui o botão, clicamos no mais e neste momento temos cruce-controlo na mota aos 73 km por hora. Devemos aumentar aqui no mais e ir até aos 76, 77, 78 e, portanto, temos aqui um conjunto de eletrónica brutal, assim já está desligado. Ah, em relação à travagem, vou fazer então um teste aos travões aqui na máquina, ok? Vou fazer aqui um teste constante, assim só vais puxar aqui a viseira. Portanto, vou travar a fundo, ok? Não, não é a ABS. Ok? Quando viram, ao travar a fundo ela liga automaticamente os 4 piscas e, pá, é uma travagem mesmo absurdamente soltente. Querem ver outra vez? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí